E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matuei e eu estou aqui a bordo da Boyanfield Himalaya 411. É, esse aqui é o vídeo de despedida aqui da Himalaia. Eu digo para vocês, antes de testar a Himalaia, eu sempre disse que eu nunca teria a Himalaia porque eu não gosto dela, eu não gostava dela. Pelo que eu via de fotos, pelo que eu via nas redes sociais e pelo pequeno teste de rádio que eu fiz na concessionária, logo depois do lançamento dela, né? A primeira concessionária da Boyanfield do Brasil, foi lá em São Paulo. Foi na volta no quarteirão e eu sempre falei assim, pô, eu nunca teria uma Himalaia. Mas hoje, depois de ter ficado uma semana com ela, rodado bastante, viajado bastante com ela, né? Eu fui para... de São Paulo para São José dos Campos, né? Que eu tive que pegar lá no depósito da fábrica, né? Na frota da fábrica até para emprestar para jornalistas, né? Eu não sou jornalista, sou youtuber, mas são as mesmas motos. E depois eu fui em Junjaí com ela, em São José dos Campos, Junjaí, voltando por dentro de São Paulo. Depois eu fui para Campos do Jordão, voltei. Então eu viajei bastante, rodei, fiz vários testes na estrada, em rodovia, rodando com ela. E digo que hoje, sim, eu compraria a Himalaia, um 411. Porque ela, com esse meu uso, que é prioritário rodoviário, eu estou aqui diminuindo um pouco a velocidade, no máximo aqui a 100, por causa do barulho do vento, para não atrapalhar muito aí falar com vocês. Mas essa é uma moto que, para viagem, ela é muito superior à Lander. Nossa, ela está com mais confiança, ela é muito mais pesada, lógico. Sim, é muito mais pesada. Mas, não sei se isso deixa ela mais estável, mais firme, te deixa com mais confiança, sabe? De entrar a rodovia, né? O torque do seu motor, no final do motor tem um barulho horrível, que feio. Mas, é... Ah, uma XR de quebrada. Acho que é da nova, essa área, hein? O tremendo está novinha. É... Ela é uma moto que te dá confiança para pegar a estrada. E ela se torna mais confortável na rodovia que a Lander. Apesar do curso de suspensão dela ser um pouco mais curta e mais duro, né? A suspensão... Mas, cara, ela... A Himalaia é muito superior à Lander para viajar. No uso urbano, ela não é ruim, você se acostuma, né? Mas a Lander é melhor no uso urbano. Mas no uso misto, que é o meu caso, né? A Himalaia acaba sendo superior, muito superior na estrada e acaba compensando aí a sua menor, podemos dizer, menor desenvoltura na cidade. Então, hoje sim, hoje a Himalaia é uma moto aí que eu compraria. Tirando o visual desse painel, eu não gosto do visual, mas as informações dele eu acho perfeitas, né? É... As informações que tem aqui são... É tudo que deveria ter na moto de uma moto raiz, né? Só faltou a indicação do consumo médio. Mas, se for passeio que nem o da Lander, que é um consumo médio inútil, que não serve pra nada, né? Porque é totalmente fora da realidade, então é melhor não ter mesmo, né? Então, ela tá de acordo. As informações são úteis, funcionais e, cara, é uma moto aí que, olha, conquista. Se você tiver a oportunidade de fazer um bom teste de rádio e rodar na cidade, pegar um teste assim, 10 km na estrada e tal, cara, tu vai sentir isso, tu vai perceber, tu vai sentir e você vai querer comprar essa moto, porque, olha, é uma moto muito bacana. Tem a questão de, em locais como o Rio de Janeiro e São Paulo, em São Paulo eu já vi algumas roubadas. Agora, eu vi o pessoal falando que viu roubada, não sei aonde e tal, não sei o quê, mas o número é muito pouco. Você pode rodar tranquilo. Agora, não ri nem se falar. Não ri, se o cara roubar uma moto dessa e chega na favela, cara, ele é espancado de porrada. Ou vai ser zoado pelo resto da vida dele. Então, o cara, se um roubar, ninguém nunca mais rouba, entendeu? É mais ou menos isso, né? Então, é uma moto aí que é tranquila, é uma moto confortável, sabe? O banco dela pode ser dos melhores. Para o meu peso, que eu peso por volta 150 kg, mas se você pesa até 100 kg, cara, esse banco vai ser perfeito. Porque ele é muito macio, é muito gostosa a espuma dele, cara. Olha, era um banco que, eu sinceramente, se eu comprasse uma hoje, eu não mexeria no banco dela. Eu não mexeria aí, eu indo sem parar, ó. Eu tenho sem parar para moto, para moto e para carro. Sem parar não, né? Eu tenho o Via Fácil. Via Fácil? É o Velói, o Velói, o Velói, o Velói. Vou até deixar o link aí, se você quiser botar no teu carro. Deixa na descrição, se eu lembrar, na hora da edição. Eu deixo a descrição para você adquirir o seu Velói. Pô, sem parar também, né? Porque agora sem parar também está dando mensalidade de grátis. No primeiro ano, aí você fica mudando de um para o outro. Aí você nunca paga mensalidade, olha a dica, olha a dica. Mas creio também que eu não ia, a utilidade desse vídeo aí já foi dada para você que tem carro. Mas voltando a falar, né? É uma moto assim que eu compraria, eu nem mexeria nesse banco. Não mexeria, nem mexeria não. Na Lander tem que mexer. Agora, esse daqui não mexeria não. Porque olha, é muito top, muito top mesmo. Então é uma moto aí que tem vários pontos positivos que vai agradar quem precisa aí viajar. E precisa ter uma pegada assim, rodoviária. Ela não tem muita velocidade final. A velocidade ideal para viajar com ela é essa daqui, 100, 110. É a velocidade ideal confortável, sabe? Que a vibração não incomoda. E que te dá uma boa economia de combustível, né? Na viagem para a compra do Jordão, eu procurei seguir esse ritmo. Dando algumas esticadas de 110, 120 só uma ajuda ultrapassada. Depois da rica 110, 110, 100. Tirando um trecho de serra, lógico, né? E ela fez 34, eu acho que eu não estou lendo. Cara, o consumo é um absurdo de bom. A Lander nesse percurso aí, nesse risco, ela faz 27. Então você vê, ela é uma diferença gigantesca. Sem contar que é mais barata para comprar do que a Lander, né? Então, para mim é orgulhão. Se você pretende viajar com a moto, não tem nem que pensar em Lander e em Himalaia. Você vai tranquilo aí na questão de roubo. O consumo de combustível é excelente. O comportamento dinâmico na estrada é muito bom. Cara, a moto aí que... Resumindo, eu compraria. Eu compraria, sim, né? A Himalaia 411, né? E eu fico imaginando a 452, né? A 452, a nova. A nova com bimotor bici. Eu acho que é monocilíntro ainda. Mas é refrigeração líquida. E é uma moto com parente e poucos cavados. Aqui tem só 24, 25, acho. Fico imaginando, imaginando. Essa Malaya 452 deve ser uma nave, uma nave. É, vai ser mais pesada, por certeza. Ou o mesmo peso dessas aqui. Mas, cara, desempenho deve ser uma nave. E aí deve ser aquela moto definitiva para viajar. Você se mantendo aí em média cilindrada. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Os próximos meses, quando ela for ser lançada. E quando conseguir pegar ela para testar. Aí vocês vão saber mais detalhes dela. Beleza, pessoal? Bom, esse vídeo é um vídeo de despedida. Para dizer que é uma moto muito boa. Vale a pena testar ela. Vale a pena. Está na dúvida. Vai. Não tem preconceito do visual dela. Ou por ser uma fabricante de engenharia. Se inscrever no canal. E também não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo aí. com todos os seus amigos. Todo mundo que esteja interessado na Himalaia. Ou aquelas pessoas que você acha que... Deu um pigarro aqui. Ou com aquelas pessoas que você acha que... Essa é uma moto mais indicada para o uso. Para eles... É... Ficarem aí cientes. Tomarem conhecimento e ajudar. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que... Assistiu esse vídeo aqui. O próximo vídeo que vocês vão ver. Vai ser... O da essa viagem que eu estou fazendo. E vou ter mais detalhes. O último consumo de combustível. Vai ter tudo nesse vídeo daqui. Vai ser o próximo vídeo é esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.